A gente abre essa edição com dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que mostram que a procura por voos domésticos no Brasil cresceu 7% em outubro. Com a diminuição das medidas restritivas e o turismo doméstico em recuperação, o governo lançou o Guia de Retomada Econômica do Turismo no Brasil. A meta é acelerar com toda segurança as viagens no período de festas e verão que se aproximam. É a primeira vez desde o início da pandemia que Andressa viaja para fazer turismo. Já viajei outras vezes de avião, infelizmente por consequências da própria pandemia, para visitar alguns familiares, mas a primeira viagem a turismo, a passeio é a primeira. A pandemia também impediu o Robson de viajar, mas agora ele está indo para o Uruguai ver a final da Copa Libertadores da América. Além disso, o Robson também faz planos para o final de ano. Com a diminuição das medidas restritivas, o governo lançou o Guia de Retomada Econômica do Turismo no Brasil para acelerar a recuperação do setor. O documento divide as ações em quatro eixos, como a preservação de empresas e empregos e a promoção e incentivo às viagens. Já que nós fomos forçados a romper determinadas amarras em relação ao paxado, ao gírio burocrático, é o momento da gente dar passos mais largos para a construção de um turismo transformado e moderno. Segundo o ministro do Turismo, as medidas vão gerar emprego e renda para milhões de brasileiros que dependem do setor. Temos hoje 11 milhões de brasileiros que, por uma questão da pandemia, estão viajando aqui dentro. Mais do que o Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, mais do que uma turista de 19 milhões de habitantes. Deixam 19 milhões de dólares. Estamos, sim, conseguindo finalizar essas cortes, porque o turismo no Brasil valiu muito.